...com copo de leite, teve uma pessoa que sonhou que dava um copo de leite para o filho. Ela compartilhou conosco o comentário, diz assim, eu sonhei dando um copo de leite a meu filho. Esse é um enunciado muito positivo, porque ele está falando ali de coisas boas que a mãe, a família, será empoderada a prover para o filho, porque esse gesto de levar o braço denota poder, determinação. E o leite ali contido no copo representa o melhor que a mãe tem, o melhor que a família tem para o filho. Então, muito provavelmente, os pais vão dispor de tudo o que puderem fazer pelo filho. Esse copo de leite pode estar representando a faculdade, pode estar representando um curso que o filho quer muito, pode estar representando ali herança repassada, é alguma coisa muito boa, são proventos. O leite também está muito ligado à renda pública, a dinheiro público. Quem é que pode sonhar com leite? Uma pessoa que é aposentada, por exemplo, uma pessoa que recebe dinheiro do governo, uma pessoa que está dependendo de algum programa social. Mas, independente dessa parte, esse sonho onde a mãe leva o braço com o copo de leite para dar para o filho representa que ela está dando o melhor de si para o filho. Então, está enunciando, é claro, um futuro muito promissor para o filho, porque quem dá o melhor de si para o seu filho dá carinho, dá amor, dá educação. E a pessoa que estende um copo de leite para o filho em sonho, com certeza, ela tem a coisa mais importante e valorosa que uma mãe poderia dar para um filho que é ternura. Muitas pessoas não têm ternura. Você vai encontrar muitas famílias que elas não são ternas. E a ternura é a maior bênção que você pode repassar para os seus descendentes. É preciso desenvolver a ternura. Ternura pelos filhos. Então, na verdade, essa ternura também pode estar sendo representada por um copo de leite. E, sendo assim, é uma bênção ali que abre caminhos para o filho. Faz do filho bem-sucedido, um homem bem visto, um homem ali bem próspero, um homem realizado nas áreas da vida dele. Porque não são todas as pessoas que conseguem. Mas a mãe que está dando um copo de leite para o filho em sonho, está dando o seu melhor, está abençoando o seu filho com a forma mais nobre e poderosa, que é a ternura. Essa é a bênção que enriquece o filho. Prezado internauta, eu tenho uma playlist de sonhos com leite. Eu tenho a playlist de sonhos com copo. Mas eu vou deixar aqui no card deste vídeo para você. É uma playlist de sonhos com leite. Dê uma olhada porque vem a somar. Aqui na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists aqui do YouTube em ordem alfabética e facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. Você visualiza de imediato os assuntos que busca desvendar ali. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal. Eu te convido e já te agradeço, te agradeço de coração. E bota um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.